Salve, salve, galerinha! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Buu Colecionador e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo diferente de todos os outros que vocês já assistiram no canal. Como muitos de vocês já sabem, eu sou colecionador de acessórios de Mega Drive, mas nem sempre foi assim. O que mais na minha vida eu colecionei? Hoje eu vou mostrar pra vocês e também vou citar alguns itens que eu também já colecionei na minha vida. E é claro, o primeiro deles é o meu caderninho de figurinhas de 1996 e outros itens que eu tenho até hoje na minha coleção. Então, bora lá, vamos descobrir quais foram as primeiras coleções do Buu Colecionador. Bom pessoal, aqui eu vim mostrar pra vocês uma viagem no túnel do tempo. Aqui o ano é de dia 21 de abril de 1996, o meu primeiro caderninho, uma das minhas primeiras coleções. Eu colecionava figurinhas da Ice Kiss, essa marca aqui que é bem legal, bem famosa nos anos de 1995, 96, 97. Figurinhas do Batman, quando o Batman passava no SBT. Esse aqui eu nem lembro o que é, e é bem legal, porque essas figurinhas você não encontra hoje em dia. Hoje em dia, balas, se eu não me engano foi proibido de vender figurinhas, porque a criançada de hoje em dia é tudo Nutella, coloca a bala na boca junto com figurinha, embalagem e tudo. E aí sim, o gás quer processar a empresa. Mas eu colecionava, porque você achava muito dessas figurinhas. Em época de escola, eu tava na primeira série também. Na hora do intervalo, o pessoal jogava figurinha fora, jogava no latão do lixo. O pessoal sabia que eu colecionava. E aí o pessoal dava pra mim também. Então, eu a juntei. Uma outra coleção de figurinhas foi a das Frigels, né? Quem quiser ver com mais detalhe, pausa o vídeo, que aí acho que fica melhor, né? Aqui é um túnel, né? Eu sei que muitas das pessoas que estão me acompanhando aqui são de outros estados. E talvez essas figurinhas, essa paixão aqui não chegou pra elas. Uma das grandes paixões também que eu gostava era da Frigels. A Frigels, ela tinha esse personagem aqui. Eu achava muito foda, porque tinha várias tirinhas. E alguma dessas tirinhas era pra você namorar. Tá até saindo aqui, olha essa aqui. Olha que legal. Fazer de conta que você nem me viu. E aí, olha aqui, olha. Fazer de conta que você nem me viu. E aí você colocava seu número, né? De telefone pra pessoa ligar, né? E era bem legal. Isso aqui era tipo a forma da pessoa paquerar. Hoje em dia tem um WhatsApp e tal. Quem lembra daquelas figurinhas do Lanner Tunis, né? Do Tiny Toon, que era tatuagem. Você colocava isso aqui na pele, molhava com água e aí ficava a tatuagem dos desenhos na pele. Era bem legal. Aí teve o ano de Copa do Mundo. Eu colecionei aqui algumas figurinhas que foram aparecendo. Eu não tinha um padrão. Eu só colecionava mesmo aqui os países da Copa do Mundo. E eu comecei a notar que tem alguns anos misturados, né? Mas tá aqui, nasci uma das primeiras paixões, né? E ficou bem legal, né? Pessoal, vou deixar um card pra vocês aqui. Pra quem quiser acompanhar aqui o meu último vídeo que eu falei. Qual que é um dos maiores desafios de colecionar, tá? Então tá aí. Aqui também outras da Frigels aqui. E eu saia catando tudo, ó. Eu tinha tudo. Eu cheguei a mandar na época e pedi um álbum pra Frigels. Eu cheguei a receber esse álbum. Mas eu perdi ele e aí ficou por isso mesmo. Mas o meu caderninho, ele nem capa mais. Ele não tem. Ele passou pelo tempo. Tem umas outras figurinhas aqui também bem legal. Tem umas figurinhas pretas que minha tia deu aqui, ó. Essas aqui, ela tinha um monte. Ela pegou, ela deu pra mim. E eu tenho elas guardadas até hoje. Minha tia nem sabe. Eu acho que ela nem tá assistindo esse vídeo. E olha aí, ó. Ah, e também eu tenho algumas também do Cavaleiro do Zodíaco também, né? Que eram as primeiras. Olha que legal, ó. Tem muita figurinha legal. Isso aqui é raríssimo pra você. Hoje você não encontra isso aqui na internet. É coisa de 1996, região de São Paulo, tá? Né? Aqui, ó. Do Homem-Aranha. Aqui, ó. Essa aqui é autocolante. Essas autocolantes aqui eram 10 centavos a bala. E tipo, 10 centavos... Ó, essa aqui, ó. Da Copa do Mundo da França. Né? É bem legal. Essas aqui do Batman também. Essa aqui vem aqui naquele chiclete. Né? Eu vou mostrar pra vocês também outras coleções aí que eu tenho, né? Que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? E outras que se perderam e o porquê elas se perderam também, ó. Ó, essa aqui do gordão aqui. Essa aqui é autobrilhante aqui, né? Hoje em dia eles não podem mais fazer uma figurinha dessa aqui não, porque senão é bullying, né? E aí, hoje em dia, é tudo Nutella, né? Até aqui eu tinha 705, ó. Isso aqui é a anotação de 1996, mano. Ó pra você ver, ó. Então, tá aí um caderninho aqui que faz eu... Me traz muitas recordações, muitas lembranças aqui. Eu só vou ver um pouco dessa história. É, borracha! Bora lá! Vamos conhecer um pouquinho mais. Pra você que é novo no canal, já se inscreve aqui agora pra dar essa força, beleza? E ó, em outras épocas eu colecionei Kinder Ovo, eu colecionei tampinha de garrafa, eu cheguei a colecionar taso, eu cheguei a colecionar moeda, eu cheguei a colecionar pote de margarina, potinho de manteiga, e essa coleção era legal, né? Eu cheguei a colecionar potinho de agute, né? Isso lá quando eu era bem criança, eu tinha meus 5, 6, 7 anos de idade, eu tava nessa pegada, né? Hoje quem me conhece pelo meu canal sabe que eu coleciono videogame, eu tenho um monte de videogame e tal, e por aí vai, né? Mas tem outra paixão também que eu gosto, né? Que é card game. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui ó, são os card games, eu curto bastante Yu-Gi-Oh pra quem não sabe, tá? Só que eu parei de acompanhar o anime, eu simplesmente eu dei uma pausa porque o anime ele ficou meio que sem graça, os bonequinhos ficam tudo overpower, sabe? Os bonecos ficam muito fortes. Eu jogava com os monstrinhos fracos que tinham poder e você ativava uma carta e você equipava, ele ficava mais forte, você atacava, o outro ativava uma carta armadilha. Hoje em dia o cara invoca dois monstros, três monstros e aí os monstros já tá mais forte, invoca outro, chama, faz em especial sumo, faz não sei o que, aí você nem joga, o cara já tá com três monstros no campo e aí o cara tá te atacando, chega na sua vez, você já tá tomando dano de vida sem saber o que tá acontecendo, né? Então meio que eu dei uma afastada, né? Mas eu tenho bastante cartinha, né? Aqui são cartas repetidas, né? Aqui são meus decks, né? Que eu separei aqui dentro dessa caixinha aqui. E eu vou mostrar outra coisinha pra vocês também. Olha só, o universo do Yu-Gi-Oh também me apresentou outros universos, né? Outros card games, né? Eu vou mostrando aqui pra vocês. Aqui é a minha coleção de card games aqui do Magic, né? Pra quem curte Magic aí sabe que o Magic é um dos jogos mais jogados do mundo, né? Então tá aí. A galera, tanto meus amigos também aprenderam a jogar Magic, hoje em dia eles só jogam Magic e abandonaram o Yu-Gi-Oh, né? Ficou meio overpower. Aqui tá meus decks, né? De Yu-Gi-Oh, né? Aqui tá separado por cor, tem deck voltagem, deck sapo, deck máquina, deck dragão, né? E por aí vai. Tá tudo separadinho, bonitinho. Aqui tem os card games da loucura do Pokémon, né? Eu costumo dizer que Pokémon é doença brava, rapaz. Pokémon tem... Cê é doido, fio. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem muita carta aqui. Aqui algumas cartas repetidas, né? E aqui também tem mais, né? Aqui tem mais cartas de Pokémon. Aqui tem um... Aqui as capinhas aqui pra você colocar nas cartas, pra elas vão arranhar. Aqui uma case aqui de Pokémon do Six Samurai aqui. E agora eu vou mostrar mais uma outra coleção que eu tenho também. É borracha, é legal quando você preserva a história, né? Essa daqui vocês já conhecem. Eu vou deixar um card aqui pra vocês darem uma olhada nos meus últimos vídeos. Que aqui é a minha coleção de cartões telefônicos, né? E cartão telefônico, quem acompanhou, né? Quem é mais antigo aí sabe, né? Antes do WhatsApp, todo mundo tinha que pagar pra poder mandar uma mensagem pra alguém. E olha o tanto de mensagem que o pessoal mandava, pai. Isso aqui, ó. Era tudo crédito. Era cartão telefônico. E antes disso era ficha, hein? Então, aqui é a minha coleção, né? Eu... Atualmente eu parei de colecionar. Eu tinha uma coleção de cartões, aí eu parei. E eu fui vendendo elas. E aí depois essas aqui foram as que eu fui pegando na Feira do Rolo. Eu gosto. Só que aí eu não tenho mais tempo pra... Pra... Prosseguir com isso, né? Eu acho que não é mais o meu foco. O meu foco mesmo é videogame. Mas eu ainda tenho alguns cartõezinhos, né? E vai tudo pra venda também. Mas quando eu tiver tempo pra mexer com isso aqui, eu vou começar a anunciar ou usar como moeda de troca. Quem lembra disso aqui, ó? O pessoal raspava o cartão e falava que dava crédito infinito, né, mano? Essa daqui era um esqueminha sujo da época, mano. Comenta aí se você já fez isso aqui num cartão telefônico. É, pai. Eu gosto tanto de cartão telefônico que eu tenho até um orelhão dentro de casa, filho. Esse aqui tem até aquele número das primas aí, ó. Não dá nada. Bom, e essa daqui é a minha última e mais nova coleção, né? Eu propus aqui no canal aqui, vou até deixar um card aqui, que eu pretendo completar o full set americano do Nintendo Wii U. E a gente já tem aqui 55 jogos aqui de Nintendo Wii U, tá? E é isso, tá, galera? É, galera. Vocês viram aí que a gente teve uma viagem pelo túnel do tempo. E aí, gostou das minhas antigas coleções e alguns hobbies que eu já tive durante os anos, né? Esse caderninho aqui eu guardo ele desde 1996. Outras coleções, né? Hoje a minha mãe, ela não entra no meu quarto de videogame, né? Vocês vão entender o porquê agora. A minha mãe, ela é responsável por ter jogado fora a minha coleção de potinho de margarina, minha coleção de moedas antigas, minha coleção de notas antigas, minha coleção de taso. Na verdade, foi o meu pai que ele regaçou. Eu e meu pai, uma vez, ele me bateu em mim até a loucura, igual cachorro, que eu roubei 5 reais dele pra mim comprar taso do lelão aqui do lado aqui, ó. Comprou um milhão de taso por 5 reais. Ele falou, não, mas pera aí, o salgadinho é 1 real, ele desceu o cacete em mim. Eu falei que tinha roubado 5 reais dele. Bom, se você tem alguma história parecida, né? E se valeu a pena recordar dessas lembranças, deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreve no canal pra dar essa força. E é claro, né, pai? Compartilha aí, borracha! Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais muambas antigas de qualidade como estas, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Mas ajuda aí, pai, porque cada memória, cada lembrança, ela é restaurada e resgatada com os vídeos do O Colecionador.